Bom, primeiramente agradecer à imprensa, que ela é o nosso grande aliado, então, por estar nesse evento, então, agradecer mesmo, né, porque vocês são os nossos aliados. Os velhos problemas. Os velhos problemas são o que nós temos no nosso cotidiano, que é o dia a dia, o custeio da máquina pública, que é uma máquina muito pesada, e as novas soluções, elas são cotidianas. Mas nós, no nosso município, o que nós buscamos? O que é fixo? Na casa das pessoas, digamos assim. Água, luz, telefonia, internet, e ali foi onde nós priorizamos. E ali aconteceu o que nós vamos mostrar nos painéis, que é uma cidade inteligente, onde nós usamos software para controle de veículos, usamos a telefonia, que antes era analógica, agora é digital. Nós temos programas inteligentes dentro das prefeituras, que antes nós víamos que as secretarias não se conversavam, e agora é tudo interligado. Nós diminuímos o uso de papéis. Então, são várias, como eu posso dizer, várias ações, que não é fácil implantar, porque às vezes nós temos funcionários muitos antigos, que estão acostumados com uma sistemática, mas que, ao longo do tempo, têm resultados. E o que eu acho que... Daí eu vou entrar um pouquinho na esfera política, se deixar, né? Que nós, políticos, nós não temos quando nós assumimos bandeiras partidárias. Nós temos que pensar o que vai ser da nossa cidade daqui a 10 anos, 20 anos, e qual o legado que você vai deixar. E é isso que nós trabalhamos em Dois Irmãos. E aí